Oroche, Ajax, se o mundo acabasse hoje Se o mundo acabasse hoje, qual seria o seu desejo? Você morreria só, enfrentaria o seu medo Eu ia dar luz, eu ia tudo detendo Claro que eu ia atrasar, se ela não tivesse tempo Minha bitch é foda, ela dança pra mim, quando o mundo acaba Alcool e droga, não me anestesia quando o mundo acaba Notas de joias, devem se despedir quando o mundo acaba Nossas memórias, será que vão tá aqui pelo mundo acabar? Sua vida é única, meu bem, ninguém vai viver por você Quem vai sorrir, quem vai chorar, no fim quem vai se arrepender? Quero sentir seu cheiro aqui pelo menos mais um segundo Pesamos como se fosse a última foda do mundo É o fim do mundo, eu ainda tenho minha droga É o fim do mundo, eu ainda tenho minha gata No céu ou no inferno, não sei onde nós encontrar Mas no outro lugar, eu vou gastar minha roda Minha bitch é foda, ela dança pra mim, quando o mundo acaba Alcool e droga, não me anestesia quando o mundo acaba Notas de joias, devem se despedir quando o mundo acaba Nossas memórias Se o mundo acaba se lute, qual seria seu desejo? Você morreria só, enfrentaria o seu medo Eu ia dar dor, eu ia ter tudo detente Claro que eu ia atrasar, se eu não tivesse tempo de falar Pai no seu ouro, sua roupa, cara, sua joia rara, sua nota de cem Sua riqueza, sua conquista, seu whisky caro, sua Mercedes-Benz Valeu de nada, mas não me arrependo Se foi pra viver, nego, eu vivi bem No fim do mundo, eu vou tá chapado E não me esquecer que eu tentei ser alguém Trance como se não houvesse outro dia Fume com seu Chris, sai voado da polícia Viva sua vida como cê quiser Pede na mente, meck no pé Roupa de grife, marola e mulher Cala na brusa, no short boné Tô de passagem, vida é uma escola E eu ainda tenho minha droga É o fim do mundo, eu ainda tenho minha droga É o fim do mundo, eu ainda tenho minha gata No céu ou no inferno, eu não sei onde nós encontrar Mas nos outros lugares eu vou gastar minha onda Minha vida é forte Ela dança pra mim, quando o mundo acaba Álcool e droga Eu me anestesia, quando o mundo acaba Notas de joias Devem ser expandidas, quando o mundo acaba Nossas memórias Se o mundo acabasse hoje, qual seria o seu desejo? Você morreria só Enfrentaria o seu medo? Eu ia na luz, eu ia tudo derretendo Claro que eu ia atrasar, se ainda tivesse tempo Eu ia na luz, eu ia na luz, eu ia na luz, eu ia na luz Se inscreva no canal.